Cerca de 300 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram do Rio de Janeiro pela rodoviária Novo Rio nesse feriado da Semana Santa. Só hoje, 35 mil pessoas estão chegando na cidade. O consórcio que administra o terminal colocou à disposição dos viajantes 1.800 ônibus. Hoje, devido ao movimento do feriado da Páscoa, 305 ônibus foram colocados a mais para facilitar a saída da cidade. O dia de maior movimento foi a quarta-feira, com mais de 40 mil pessoas deixando a cidade. Os destinos mais procurados foram Minas Gerais, Espírito Santo, região Serrana e Praiana do Rio, Paraná e Bahia. Mas mesmo com o reforço da rodoviária, os passageiros reclamaram na manhã de hoje. O negócio está complicado tanto para chegar quanto para sair. Já era para mim ter chegado cedo, mas por causa do excesso de passageiro, não consegui achar a passagem. Eu tive que ficar esperando os próximos, nem consegui trabalhar na parte da manhã. Perdemos o dia de serviço hoje, porque a gente não achou passagem para viajar ontem. Ontem, o que prejudicou a volta do Carioca foi a chuva que desabou na cidade durante a tarde. Pelo menos oito bairros ficaram sem energia elétrica. Os motoristas tiveram que ter muita paciência na volta à cidade, nas principais vias de acesso do Rio de Janeiro.